Está começando o ConectaCast. Todas as semanas você encontra conteúdos que geram resultados e conexões que criam oportunidades. Somos mais que um hub de ideias geramos experiências transformadoras que ampliam seu conhecimento através de soluções, tendências, histórias e novidades sobre viagens corporativas. A apresentação, Andréia Matos. Olá, estamos começando mais um episódio do ConectaCast. Eu sou Andréia Matos, fundadora da Delinter, a empresa que é o braço em educação de viagens corporativas da Alagé. E no episódio de hoje vamos falar sobre o futuro do trabalho é remoto? E para esse papo eu tenho aqui comigo o Ricardo Spiegel, formado em Administração de Empresas e MBA em Marketing, Experiência de 20 anos no mercado de turismo e mais de 13 anos à frente do departamento comercial em novos negócios, Latam e pelo sucesso do cliente na Copa Store. Ricardo é pai do Lucas e do Rafael. Bem-vindo, Ricardo. Obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado. Pois é, né, Ricardo? A gente viu aí durante a pandemia os nossos lares sendo invadidos aí pelo nosso trabalho, né? O home office já vinha sendo discutido antes, algumas empresas até já tinham adotado o home office antes da pandemia, né? Mas eu acho que nesse momento ele acabou virando até um atrativo para as empresas para conquistar aí novos colaboradores. E aí durante a pandemia e agora um pouco, né, a gente vem ouvindo essas discussões sobre home office, home mais office, anywhere office, né? E a minha pergunta é, como é que a gente faz para gerir a equipe nesses formatos que estão além do escritório físico, né? E além de fazer uma gestão eficiente aí conseguir entregar resultados? Bom, a gente lá na Copa Store, a gente teve uma experiência, já tinha uma experiência no comercial com o home office. E na verdade era um teste, né? E a gente não sabia. Então lá no comercial a gente tinha uma colaboradora que era a home office, que a gente já estava fazendo um teste de querer contratar pessoas fora do escritório para prestar um serviço naquela posição, naquela cidade, né? E falando como Copa Store, né? Veio a pandemia e aí a gente trouxe essa experiência para dentro da Copa Store. O maior, eu acho que, o maior desafio foi colocar 350 pessoas em casa. Naquele momento não tinha computador. Quase que de um dia para o outro, né? Praticamente de um dia para o outro. Sim, então foi aquela coisa de estalar o dedo e todo mundo para casa. Então, empresta o computador de um, pega o computador de outro. E qualidade, né? De internet, que não era só naquele momento. Hoje também é um grande desafio, né? É tudo informação. Bom, enfim, mas eu acho que o que fez a coisa acontecer, né? E fez com que a empresa continuasse crescendo, né? Foi a gente estar presente, né? A gente já estava num processo de humanização, a gente brinca até que, naquele momento, a gente estava preparado. E a gente não tinha... Óbvio, ninguém sabia o que ia acontecer. Só que a gente estava preparado. A gente já estava num processo, né? De GPTW, de capitalismo consciente. Era um processo de cuidar das pessoas muito forte. Até que a gente não mandou ninguém embora durante a pandemia. A gente contratou. E a gente cuidou muito. Então, era estar presente, era levar informação, ter mais reuniões, vamos falar, entre as equipes. Fazer reuniões com toda a equipe Copastor. Então, era a questão de você mostrar, estar presente, não só com uma relação corporativa, mas se preocupar com funcionários. Então, esse foi o nosso papel, que eu acho que a gente passou muito bem durante a pandemia. Eu acho que veio um desafio, né, Ricardo? Porque a gente fala, a gestão de pessoas é um desafio sempre, sempre é, né? As pessoas estão ali do lado, então você tem sinais que te dão alguns indícios, se você precisar, enfim, mudar alguma coisa. Mas quando está todo mundo em sua casa, você não está vendo a pessoa o tempo inteiro, né? Se torna muito mais desafiador. Só que agora a gente pega outros sinais. Hoje a gente consegue sentir na telinha, quando tem 10, 20, 30 pessoas, hoje eu tenho uma equipe, né, desse tamanho, você começa a olhar as carinhas, você fala, está acontecendo alguma coisa com ele. Eu vou conversar com ele. Então, essa coisa é você se preocupar. E naquele momento, por incrível que pareça, né, você falou, eu tenho tanto tempo de experiência, mas eu fiz um curso para me preparar, como que é o momento de gestão online? Eu fiz um manual para eles, eu levei um manual para a empresa, porque eu estava preocupado com isso, que é uma novidade. Sim, para todo mundo, né? Para o líder e para o liderado. Mas não tenho nem dúvida. E naquele momento você falou, poxa, por que eu não tinha um Zoom naquela época? É verdade. Mas foi uma experiência, vou falar, que a gente foi obrigado a passar, a gente está trazendo muitas coisas que a gente aprendeu durante a pandemia e não vai sair, né? Que nem você falou do home office. Home office não vai sair, tá? Hoje, alguns departamentos da Copa Astur são híbridos, inclusive o comercial. E existem, sim, as brigas. Vamos falar, hoje eu quero ir, amanhã eu quero ir de novo. Então, tem aquela coisa do home office. Então, você tendo confiança, dando a liberdade para a pessoa, com certeza o resultado vem, né? E a pessoa vai estar do seu lado. Então, acho que o resultado veio dessa mistura, desse mix de ações. E até aproveitando isso que você falou, né? Não vai sair, vai continuar, né? Como é que foi essa transição? Então, essa questão, enfim, das conversas, diretoria, gerência, os colaboradores. Que processos que vocês, de repente, precisaram adotar? Consegue enxergar se o home office, né? Ou o anywhere office, enfim, a pessoa poder trabalhar de qualquer lugar, trouxe ganhos de produtividade. Qualidade de vida a gente sabe que trouxe, né? Mas queria entender também um pouquinho o que você enxerga aí, né? Como é que foram as discussões para chegar nesse modelo híbrido que vocês estão adotando e que ganhos isso trouxe? É, teve, tem uma curiosidade que naquele momento são coisas que isso não vai ter, eu acho, não sei se vai ter ou não, mas de momento você vê pessoas, né? Da tua equipe que sempre está do teu lado, com os passarinhos atrás, né? Aquela coisa relaxante. Então, isso eram momentos que, únicos, né? E eu volto na palavra de confiança e autonomia, tá? Então, hoje a gente trabalha muito com isso, né? Eu dou total autonomia para a minha equipe. Eu acho que é sem limite, né? Eu confio muito na minha equipe. Então, eu acho que essa confiança traz resultado, né? Eu tenho certeza que eles estão fazendo o melhor deles lá na casa deles, ou quer sejam, anywhere. Exato. Mas é isso que traz, eu acho, que o resultado, é a confiança. É todos saberem que tem um objetivo e todos vão atrás, né? E eles sabem que eu confio neles. E assim trabalham todos os líderes e toda a diretoria lá na empresa. É, isso é legal. Você sabe que a gente até estava participando de uma discussão sobre gestão de equipes em tempos de crise, né? E como é que fica agora, e esse movimento também online. E três pontos surgiram bastante relevantes, assim, como ser um gestor nesses tempos, né? Você trouxe dois aí. E um deles é esse último que você falou, né? A confiança. Então, quando você tem a confiança no time, e eu também acredito particularmente, né? Eu acho que hoje em dia a gente não está se olhando todo dia. Você não está vendo o meu check-in no escritório. Cheguei às nove da manhã. Você não está me vendo sair. Quer dizer, você tem que confiar que eu estou trabalhando. E eu acho que isso vem muito mais pautado, muito mais do que no ponto, muito mais do que no horário, na jornada, nas entregas, né? Olha, alguns departamentos hoje ainda são presenciais, né? Já estão presenciais, né? Porque são mais operacionais, são mais aquela necessidade do dia a dia. Mas, quando você fala de ponto, por exemplo, eu nunca tive ponto no meu departamento. Exato. Então, quando a gente, aquela coisa, temos reunião, coisas que não tinham, vai. Eu quero te ver, eu quero entender, vão ser objetivos. Não fazer aquelas reuniões de três horas no online. Tenho uma reunião de meia hora segunda-feira com o departamento de novos negócios. Eu tenho uma reunião terça-feira com o departamento de CSs, para ver como é que está a questão da gestão. Quarta-feira eu tenho com a diretoria. Quinta-feira eu tenho sobre prospecção. E sexta-feira eu tenho com todo o departamento, todos os departamentos, junto com o comercial, para ver como foi a semana. Mas coisas rápidas. Então, eu dando informação, eu tirando os problemas da semana, e eu multiplicando os resultados e como melhorar o meu trabalho, estando próximo, parecia que a gente sempre estava junto. É, é verdade. E com isso também você acaba trazendo muito mais produtividade, né? Porque você não está despendendo tempo em reuniões longas, em reuniões que, a gente sabe, acabam se discutindo mais, ou às vezes até a gente tem reuniões para agendar uma nova reunião, né? Ah, não tenho nem dúvida. Você acaba sendo mais pontual, mais produtivo, ou seja, as reuniões são mais eficientes, né? Você não tem nem dúvida. A coisa ruim da pandemia é isso. Mas aí você tem que aprender a se policiar, né? Senão você não produz mesmo. Mas você está próximo, vamos falar, acabou uma reunião, e você teve esse sentimento que está acontecendo alguma coisa, ou aquela pessoa te chamou, atende ela. Ela está precisando conversar. Eu acho que... A minha participação, né? Coisas que você nunca também... Eu nunca fui... Eu sempre já fui líder em algumas outras empresas, mas a participação dentro do lado humano, né? Porque eu participei no momento de pandemia, foi muito grande. Essa necessidade de você estar próximo, fora empresa, Tira a empresa da frente e vamos conversar. Tiveram várias. As ações que a Copa Astor fez, de meditação, de até ter psicólogos, de ter ações junto ao RH, de até ginástica laboral online, quer dizer, se preocupar mesmo, né? Para eles sentirem que a gente se preocupava com eles. Genuinamente. Sim, sim. E isso deu resultado. O resultado que trouxe do GPTW, no meio da pandemia crescendo, dentro do resultado, né? Foi muito... Sabe? A gente ficou muito contente com o resultado que a gente fez. Quer dizer, a gente não estava próximo, parecia que a gente estava muito mais próximo. Isso é muito legal, porque assim, eu sempre trabalhei em empresas de São Paulo, mas não necessariamente sempre morei em São Paulo. Então, há mais de 20 anos que eu moro em Curitiba. E desses 20, os últimos 14, eu sou home office. Só que eu comecei a trabalhar em casa, numa época, em que não existia... Não tinha Zoom, né, Ricardo? A gente tinha... Você lembra? Para fazer uma call, você tinha um número de telefone que você ligava, tinha uma senha, lembra? Sim. O grande ativo era ter aquela estrela no centro da mesa para você fazer as conferências, lembra disso, né? E era muito complicado, porque as pessoas não estavam acostumadas, e tinha uma reunião no escritório, 90%, 95% do time presencial, e você é aquele ser isolado pelo telefone, você aproveitava 20, 30% da reunião, né? E aí, hoje, eu já vejo, né? Claro, a gente foi forçado a muita coisa durante a pandemia, a aprender muito com esse movimento, né? Mas eu vejo isso, justamente de você hoje, você está preocupado que as pessoas estão do outro lado, você está preocupado como que vai funcionar a tua comunicação, você está preocupado nas ferramentas, como é que você vai entregar tudo isso para ter realmente qualidade, preocupado genuinamente com as pessoas. Eu acho que isso é também um grande ganho, uma coisa que a gente vê, né? É uma necessidade. Esse foi um dos outros pontos que a gente também estava discutindo, né? Nessa questão de liderança. É a preocupação genuína. Eu acho que a gente tinha muito uma questão de separar, né? A vida pessoal da vida profissional. Eu sou a Andrea no trabalho, eu sou a Deia em casa. Hoje eu sou a Deia, sabe? É verdade. A gente não consegue mais separar, ah, eu não consigo separar a profissional da pessoa que é mãe, que tem outras atividades. Acho que a gente hoje é uma pessoa que trabalha e que faz a gestão da sua vida pessoal, né? É o que você falou. A gente invadiu, né? A gente invadiu as nossas casas. A gente invadiu o espaço dos nossos filhos. Então, a gente teve sim que adaptar o nosso modo de trabalhar. A gente teve que adaptar a tecnologia que a gente usa. Por quê? A gente estava invadindo um local que já era utilizado no dia a dia. Tá. Né? Quantos cabos de internet eu não tive que passar, né? Pro meu filho e jogar, porque eu estava estragando o jogo dele. Mas, mas foi uma coisa, é uma experiência muito boa. Essa é uma oportunidade. Eu acho que a empresa conseguir dar home office pro seu funcionário e conseguir dar oportunidade de lhe levar o filho em casa, de lhe almoçar com a família. Isso é qualidade de vida. E você acha que isso não traz resultado? Isso não traz retorno pra empresa? Você tá cuidando dele. Claro. Então, foi isso. Acho que você tem que pensar nisso. E não ficar... Ah, que hora você ligou? Faz o check-in aí no Zoom. Liga no Teams. Não. Você tem que confiar na pessoa. Então, tudo isso, esse conjunto de coisas, trouxe um resultado muito inspirador pra nós. Né? E muitas ações que a gente fez, treinamentos, enfim, foram muitas coisas feitas durante a pandemia. Foi um ganho muito grande. Quer um jeito novo de conectar, transformar e elevar o seu conhecimento sobre eventos? Ouça EventosCast, o podcast dos apaixonados por eventos. Por lá, você encontra novidades, fica por dentro das tendências e amplia seu conhecimento com entrevistas semanais realizadas com os profissionais que movimentam o mercado. Gostou? Acesse agora mesmo EventosCast nas principais plataformas e bora criar experiências memoráveis. A gente falou, né, Ricardo, dos ganhos, dos benefícios, das vantagens de trabalhar home office. As pessoas tiveram que passar por isso durante a pandemia. Algumas pessoas até hoje não se adaptaram ou têm algum tipo de dificuldade, né? Que dicas você pode trazer para essas pessoas, para um movimento que agora efetivamente ele veio para ficar, né? Algumas posições, como você falou, estão voltando, porque tem essa característica. Mas, de repente, aquela pessoa que não se adaptou tanto, que ainda está com alguma dificuldade, ela vai continuar no home office. Que dicas você daria para ela? Olha, eu vou falar o que eu falei para a minha equipe. Faça o seu dia a dia em casa, o que você faria para ir para a empresa. Acorda no mesmo horário, faça a sua maquiagem, faça o seu cabelo. Vista a mesma roupa que você usa para trabalhar e se dedique naquele mesmo horário que você se dedica na empresa. Você está trabalhando. Não é porque você está em casa, você não tem que se portar que nem você se porta na empresa. Então, era mais uma dica, porque quem está do outro lado nem sempre sou eu. Quem está do outro lado da telinha não sou eu. Mas o cliente, a empresa, o fornecedor que está do outro lado, ele quer te atender, que ele te atende na empresa. Então, o que a gente tem que fazer é isso. É perceber que você está trabalhando. Se você vai trabalhar de bermuda, vai trabalhar de camiseta, de repente, será que você está se preparando que nem você se preparava para trabalhar? O home office, ele veio para quê? Para você ter essa parte família, ter essa parte mais, ficar mais à vontade, a empresa confiar em você naquele momento. Mas você também tem que dar, é uma via de mão dupla. Então, como eu te falei no começo, eu montei um manualzinho para dar umas dicas, mas eu não queria impor. Era só dica mesmo. Mas eu acho que é uma questão, é difícil você falar, porque nem sempre as pessoas, nem sempre, vou falar, poucas pessoas têm condições mesmo de ter um home office. Um espaço dedicado, que não está ali na mesa da sala de casa, enfim. E a gente tem que entender. Então, quando tudo virou, quase ninguém tinha condições. E para continuar, é o que a gente fala, quem não tem condições, pode só avisar, pode vir todo dia na empresa. A sua mesa vai estar pronta. Eu, quando preparei a minha equipe híbrida, a primeira coisa que eu perguntei, quem quer vir? Excelente. E quem quer ser híbrido? E acabou. Muitos falaram, eu quero ir todos os dias. E acabou. Eu acho que é uma... Eu teria escolhido o híbrido. Na verdade, eu escolhi o híbrido. Porque, bom, como eu falei, muitos anos em home office, né? Eu gosto. É, mas é o que eu falei. Tem gente que gosta, tem gente que quer estar com pessoas. Tem gente que quer abraçar, quer falar. Quer trocar experiências. E em casa, tem vezes que você vai falar, pô, hoje eu quero fazer um trabalho que eu preciso ficar um pouco mais concentrado. Eu me tranco em casa e acabou. E ainda naquela época, as crianças estavam em casa. É. É, eu acho que tem esse grande ponto, né? Por exemplo, o meu home office antes de pandemia, ele era um home office que me permitia sair para almoçar, marcar almoços com amigos. Então, eu tinha, eu trabalhava em casa, mas eu tinha contato com pessoas, eu tinha vida social, né? E durante a pandemia, não. A gente viveu 24 horas, era ali, era dentro de casa, era a tua comida todo dia, porque não tinha um restaurante, enfim, né? Eu acho que são momentos diferentes. E eu também, eu concordo com você, eu acho que a gente tem que, assim, eu acho que é um pouco difícil a gente separar muito as atividades da casa e as atividades do trabalho. No sentido de, não, esta hora eu não aperto o botão da minha máquina de lavar roupa, por exemplo, né? É, é muito difícil você fazer isso, mas eu acho que se você tiver disciplina, só vai das tuas entregas, tiver o compromisso, de novo, né? Eu acho que é, hoje a gente tem a vida pessoal e a vida profissional muito juntas. Então, a gente só tem que saber organizar e dar conta dos dois, né? Sem essa pressão de horário para aquilo, horário para aquilo outro. Eu acho que as coisas conseguem se acomodar bem, né? Eu concordo, antes era um home office com medo, né? Com receio. Hoje é um home office um pouco mais, vou aproveitar. É. Mas, eu acho que o momento de respeitar o seu horário é tão importante, você imagina eu estou aqui falando com você, fala, poxa, agora eu tenho que atender uma porta lá porque estão me chamando de uma entrega. Então, você tem que ter um respeito, né? Com quem está do outro lado. Exato. E quem tem filhos que estão em casa, né, Ricardo? Não sei a idade dos teus, mas a minha é pequena e ela aparece. De manhã ela está na escola, mas às minhas reuniões à tarde, normalmente ela participa, né? E eu acho que tem esse entendimento dos dois lados, que isso vai acontecer. Não, o meu pequeno também. O meu pequeno, ele aparece de vez em quando. E todo mundo conhece, né, os nossos filhos. Hoje sim, hoje eles são famosos. E aí, para a gente fechar aqui, Ricardo, o futuro do trabalho é remoto? Ah, eu acredito que vai ser um híbrido. Eu acredito que nem todos os departamentos estão preparados para um remoto. Nem todas as pessoas estão preparadas para um remoto. Mas, se a gente conseguir conciliar bem o híbrido, dá certo. Eu acho que o futuro é híbrido, sim, e veio para ficar. Ricardo, excelente papo. Muito obrigada por estar aqui com a gente no ConectaCast. Aí, o que agradeço é... Eu ficaria mais tempo aqui conversando com você. Com certeza. Está muito bom, está muito gostoso e muito produtivo. Conta comigo, se vocês precisarem. Obrigado. Perfeito, obrigada, Ricardo. E eu quero lembrar você, ouvinte, que os episódios estarão disponíveis nos canais da Lajeve no Instagram, Facebook, TV Lajeve no LinkedIn. E também nas plataformas de streaming da EventosCast, que você encontra no www.eventoscast.com.br. Vamos juntos transformar o mercado de viagens corporativas? Então, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais e não esquece de marcar a gente por lá, combinado? Até a próxima. Essa temporada foi produzida pela R1 Soluções Audiovisuais.